Ó, tem novidade, novidade da Honda, finalmente a Honda do Brasil anunciou uma moto, uma scooter super aguardada, então vamos ver aqui, vamos reagir a matéria do Miotum, do motu.com.br, Honda Forza 350 no Brasil, o que esperar da scooter que faz 30km por litro de gasolina. Tá aí, o modelo está confirmado para o mercado brasileiro e vai ser apresentado ainda no segundo semestre de 2022, conheça detalhes de potência, desempenho e tecnologias. Na realidade, o pessoal ainda não está com a data, mas a Honda realmente confirmou que será agora, e aí eu acho que vai ser agora no último trimestre, né? Eu acho que no último trimestre de 2022, como eles fizeram com a... Eles têm feito ultimamente com a CB500X, a NC750, a Forza 350, mas a Honda tem feito isso, geralmente lançado motos e mandando muito bem nos seus lançamentos, né? As motos que a gente esperava, eu tenho elogiado muito a Honda nesses últimos lançamentos, NC750X, excelente, e eu estou falando dos lançamentos, não estou falando de preço, estou falando de lançamento. A CB500X já atualizada de acordo com a Europa, e a Honda sempre cumprindo, o que eu acho também muito legal da Honda, é que a Honda sempre tem cumprido um prazo de... Em torno de 24 meses de quando a moto é lançada lá na Europa, é quando ela vem para o Brasil. Isso é muito legal, porque a gente sabe o compromisso da Honda em relação a esses lançamentos. A gente sabe também que existe todo o processo responsável que a Honda tem de homologação das suas motos, isso é também um ponto muito positivo, e daí essa demora, tá, gente? Tem uma questão estratégica de mercado, quando lança uma moto lá na Europa, eles lançam lá na Europa, tem toda a questão de uma moto que foi lançada anteriormente aqui no Brasil, e eles têm que trabalhar essa moto, como foi, por exemplo, a CB500X 2020, né? Então foi lançada, foi feita a mudança em 2020, então eles trabalharam por dois anos, e aí em 2022 trouxeram a CB500X, que foi anunciada em 2020 lá na Europa. Então, assim, é compreensível que é uma estratégia de mercado para o Brasil, e também o tempo de homologação. Então a Honda é responsável, muito responsável em relação a isso, e eu acho muito legal esse timing. E eu vou fazer uma defesa até prolongada, estendida à Honda, sobre o atraso da Forza 350. E aí eu deduzo que isso tem acontecido, porque eu não converso com a Honda, eles não conversam comigo, mas eu acredito que esse atraso tenha ocorrido por causa do C19, né? A gente sabe que isso atrasou muitas marcas, muitas montadoras. Essa moto, ela tinha uma previsão aí, na minha ideia, que ela deveria ter chegado aqui no Brasil em 2021, né? Mas houve atraso, enfim, questão dos insumos, e ainda bem que essa moto já chegou, vai chegar agora em 2022. Eu, realmente, eu estou muito empolgado com a Forza. Muito empolgado. É uma scooter que me atrai. E é uma scooter que eu teria facilmente, galera, facilmente. É uma scooter que eu trocaria o carro e ficaria com ela. Claro que, no caso, eu não posso fazer isso, porque eu tenho criança, eu tenho filho. Mas você que está aí querendo se livrar do carro e pegar uma scooter para realmente fazer tudo, está aí uma boa opção. Forza 350. Parabéns, viu, Honda? Eu sei que ainda não lançaram, mas desde já já dou logo os parabéns, porque eu sei que vai ser muito, muito legal. E aí, seguindo a matéria do Miotão, a Honda Forza 350 é uma das motos mais aguardadas para o Brasil, já há algum tempo, desde quando ainda era Forza 300. Após algumas indicativas de que chegaria ao mercado nacional nos últimos anos, a scooter finalmente vai desembarcar por aqui em 2022, segundo informações confirmadas pela montadora. A Motu, a Honda garantiu que o modelo será apresentado no segundo semestre de 2022. Ainda não há nenhum detalhe sobre o preço, cores ou ficha técnica para o modelo no Brasil, do modelo no Brasil. Mas, sem dúvida, seguirá com as características vistas no exterior. Veja o que esperar da Honda Forza 350. Motor em consumo. Em sua última atualização apresentada na Europa, com o modelo 2022, a scooter de média cilindrada conta com motor monocilíndrico de 330 cm³ de cilindrada, já em conformidade com as normas do Euro 5. Ele rende 29,3 cv de potência a 7.500 rpm e 3 kg de torque, quase 3,2 kg de torque a 5.250 rpm, trabalhando em conjunto com o seu câmbio automático do tipo CVT. Linda, 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 linda. É uma scooter belíssima. E aí, vamos continuar aqui a matéria, depois eu faço as minhas considerações. Este propulsor conta com a tecnologia ESP Plus, que é a Smart Power da Honda, com foco em economia, o que permite o modelo ter consumo médio em 30 km por litro, o que é interessante para o modelo desse porte de desempenho. O modelo se mostra uma opção interessante, tanto para a cidade como para a estrada, podendo atingir velocidade máxima de 137 km por hora. Tecnologias e itens. A Forza 350 traz um pacote interessante de tecnologias, como a já mencionada ESP Plus, como já está virando padrão em muitos modelos globais da marca, como a Honda ADV 160. A scooter conta com o Honda Selectable Torque Control, HSTC, que é o sistema de controle de tração da fabricante, que detecta derrapagens nas acelerações e trabalha para recuperar a aceleração da roda traseira por meio da injeção de combustível. E ele pode ser desligado. Está aqui o motor ESP Plus, da Forza 350, 2022, provavelmente será 2023, com rodas de 15 polegadas na dianteira e 14 polegadas na traseira. A scooter possui freio ABS nas duas rodas. Os freios são a disco, com 256 mm para a roda da frente e 240 para a traseira. Sobre as suspensões, a moto está equipada com garfo telescópico e sistema Twin Choke. Ainda nos dispositivos de segurança, há o Stop Signal Function, ESS, Stop Signal Function, que alerta os outros veículos quando a Força 300 está realizando uma frenagem de emergência. Legal isso! Muito bom! Isso tem muito nas motos europeias, né? Isso é feito com as setas piscando rapidamente ao mesmo tempo durante uma redução de velocidade brusca que busca evitar colisões traseiras. Muito legal! Muito bom, cara! Vamos ver agora, então, o volume, né? Debaixo do banco, quanto é que tem de volume. Ainda há um amplo espaço para bagagens que acomoda dois capacetes embaixo do banco, regulagem elétrica da bolha dianteira, entrada USB, iluminação LED, Smart Key, que é a chave presencial, que permite deixar a chave no bolso e ligar a moto no botão. Preço! Eita, aleleu! Vamos lá! Ainda não foi divulgado qual será o preço da Força 350 no Brasil, em Portugal, por exemplo, o modelo sai por 6.225 euros, o que dá cerca de 33 mil reais em conversão direta na cotação do dia, sem contar outros gastos para a chegada da scooter no Brasil. Na Europa, o modelo está posicionado um pouco abaixo da CB500F, que custa 6.859 euros, e se seguir esse patamar no Brasil, a Força deverá ficar, então, com 39 mil reais abaixo dos 39 mil reais cobrados pela Naked. Está aqui a Força lateralmente, a vista lateral, linda, eu acho linda essa scooter, muito, muito boa, ainda mais para você que quer abandonar carro, né? Concorrentes, a Força 350 vai brigar no segmento das scooters médias. Diferente das motos que possuem ampla variação de tamanhos e motores, modelos acima de 250 cilindradas, abaixo de 400, são consideradas opções intermediárias entre as scooters. Podemos citar como concorrentes a Yamaha X-Max 250, a Dafra Max 500 e a Kinko Downtown 300i. Apesar de todos serem bem diferentes entre si, como a Honda já é líder das scooters, podemos esperar que a Força 350 chegue já com bastante presença e, em breve, domine esse segmento. Vai ser uma opção para quem tem PCX ou ADV 150 e deseja subir de patamar, mas ainda não consegue ou não quer uma X-ADV. Está aqui, lindona. E vamos para a ficha técnica. Está aí, ó. Ficha técnica da Força 350, motor e um cilindro de 330 centímetros cúbicos, alimentação e injeção eletrônica, combustível e gasolina, não é flex, pessoal. Potência 29,3 cavalos a 7.500 RPM, torque de 31, 30,1... Desculpa. 3,1 quilos. Desculpa. 3,1 quilos a 5.250. Vamos lá, quase 3,2 quilos a 5.250 RPM. Consumo, 30 quilômetros por litro. Câmbio CBT. Vamos ver o peso. 184 quilos, mas aí não fala se é peso total. 11,7 litros o tanque. Freio ABS. Enfim, está aqui. Miotão! Beijo, Miotão! Valeu aí pela matéria. E quanto ao preço, pessoal, só para fechar a matéria, só para fechar esse vídeo aqui, quero agradecer o pessoal da Motu. Convido todos a irem lá no portal motu.com.br, leiam essa matéria, tá? Vou deixar essa matéria aqui na descrição. Vale a pena você ler na íntegra. Vale a pena também você visitar o motu.com.br, já que a gente está sempre falando aqui do Motu. Então vão lá, façam, visitem o site, o portal, e vale muito a pena você todo dia estar indo lá para poder conferir as notícias. Preço. Eu estou com o Miotão, tá? Eu estou nessa faixa aí, só que eu acho que a Forza vai bater aí quase 40. Vai bater 40 ou vai chegar batendo na trave. Porque esse valor de 39.100 é um valor sugerido. É o valor de Cinderelo. Quando vai para a concessionária, isso aí vai para 40 e tantos mil, 42, 43. Então eu estou apostando aí que a Forza deve chegar aos concessionários, né? Para venda mesmo, por 40 mil. Vai bater isso aí, 40 paus. E aí, galera, 40 mil na scooter é pauleira, né? E aí vamos ver, né? Vamos ver. 40 mil na scooter, por mais que a scooter seja excelente, como eu sei que é a Forza, é muito salgado. Em relação aos concorrentes, na minha opinião, a Forza 350 vai estar dando banho nas concorrentes. Vai depender muito da X-Max 250 se realmente aí amarra baixar o preço e fizer um preço muito competitivo. Aí pode ser que a Forza 350 perca aí mercado, porque a X-Max já está aqui há um tempo. É uma scooter muito confiável, muito boa, design lindo também. Agora, se a Yamaha baixar preço fizer um preço muito competitivo, pode ser que a Forza tenha aí um bom competidor, porque também... E eu não estou falando de cavalaria, não estou falando de potência, nada disso. Quando a gente pensa numa moto urbana, numa scooter urbana, eu acho que a Forza é muito mais, entrega muito mais do que a pessoa precisa para uma cidade. E a X-Max 250 tem excelente posicionamento. Quando a gente vê a Daphra Max 500, que é uma moto que precisa urgentemente, a Daphra precisa atualizar esta moto, moto defasada, assim como a Kinko Downtown 300i. São duas motos excelentes, mas velhas, defasadas, antigas, precisam de atualização. atualização da Daphra precisa acordar para a vida com a Max 400, já está velha, já precisa de atualização, e a Kinko Downtown 300i, que também é excelente, mas já deu, né? Já precisa de atualização. Então, que essas marcas acordem para a vida. Então, eu acho que a briga boa vai ficar entre a Yamaha X-Max 250 e a Forza 350. Sendo que, eu ainda aposto que a X-Max vai vender bem pelo preço. tá? Então deixa aí, quero saber o que vocês pensam. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.